Pessoal, olha só essas imagens. Essas imagens são de Manaus, do Amazonas, chuvas, pedemunhos, destruíram casas, inúmeras casas, milhares de famílias, sem energia elétrica, sem poder sair de casa, ruas interditadas, Manaus toda completamente destruída, inúmeras embarcações afundaram, e esse daqui foi uma seleção de vídeos que eu peguei, algumas pessoas que seguem o blog repassaram para a gente, e vocês vão poder ver como está a destruição. Tudo, tudo, as ruas, as embarcações, as empresas, tudo, só verifique as imagens, se puder compartilhar, compartilhe, deixe no canal, curte o vídeo. Aí vocês vão ver aqui as próximas imagens, que vai aparecer aqui no vídeo. Olha, as embarcações, esse daqui foi repassado para a gente, mas eu já verifiquei, realmente é o procede. Até agora o momento, Manaus ainda, alguma parte de Manaus está sem energia elétrica, sem fornecimento de energia, sem assistência, para as pessoas que perderam as casas, algumas casas foram destruídas, então a situação é complicada. Vocês podem ver aqui uma imagem, o próprio corpo está inoperante. Então vocês, se puderem compartilhar aí, deixe o like no vídeo, comente embaixo. Quem é de Manaus, comente, porque o comentário ajuda muito, ele fortalece o canal, faz com que divulgue as imagens, e aí fortalece o trabalho também da gente. Olha, vocês podem verificar, o negócio está feio lá, né? Não é falar não, na região toda a Norte, Nordeste, né? Está chovendo muito, esse tempo, nessa época, né? E é isso, pessoal. A gente pede aí para vocês uma força, se puder assistir, eu deixei as imagens também, bem no finalzinho do vídeo, né? Se vocês quiserem olhar, a gente pode verificar as imagens, como ficou, após a chuva. E uma parte também ainda está chovendo, né? Então, se for de Manaus, comente aí, deixe o like no vídeo. E é isso, pessoal. Valeu, obrigado. Pode compartilhar à vontade. Gente, o que é isso? O rio parece mar, olha as ondas. As pessoas estão se protegendo ali, na cobertura. Eu estou gravando porque eu não consegui abrir a porta de tanto vento. Virou o carrinho ali de lanche. A lixeira ali também. Virou. Outro carrinho, virou. Virou. Gente, essa chuva com esse vento é tão forte que olha a árvore de Natal, como ficou torta. E a estrela caiu. Muita chuva mesmo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.